Oi pessoal, hoje é sexta-feira, tô aqui ó, deitadinha no sofá na preguiça, já ajeitei, né, tudo que eu tinha que ajeitar pela casa logo na parte da manhã, agora já são três horas, né, três e, na verdade, três horas não, três e meia, aí eu ajeitei, gente, a casa pela manhã, Brando e Braia, né, Geninha, todos ajudam, como sempre, né, sempre cada um fazendo a sua parte, Braia guardou as peças, né, íntima, dobrou, guardou, Brando já passou o aspirador lá atrás e eu já tinha passado aqui dentro, né, passei aqui dentro, arrumei os quartos, enfim, então, hoje tá tranquilo pra uma sexta-feira, né, eu falo com vocês que a sexta-feira é sempre esse bem tranquila e hoje tá desse jeitinho mesmo, né, acordei, consegui acordar mais cedo, ler a Bíblia, né, a parte ali do, eu baixei o aplicativo, é, do Pão Diário, eu queria ter o livro, né, comprar, vou ver se depois eu consigo comprar, né, mas como eu não tenho, mas é só, se também não tiver, é só baixar, né, tem até aplicativo da Bíblia também, que caso, né, vocês queiram tá lendo ali, então eu baixei o aplicativo do, é, um aplicativo de pão, é, do Pão Diário, né, então ali vem o versículo pra você ler naquele dia, né, então tava lá 3 de abril, aí eu comecei hoje, algo que eu já deveria ter começado há muito tempo, já tinha hábito de ler, mas lendo assim com o Pão Diário, né, ou devocional, eu acho que fica mais fácil, né, até pra você entender, então já fiz isso hoje, graças a Deus, fiquei tão feliz de começar, né, com algo que eu já queria, né, fazer e agora, né, com o tempo que a gente tem, né, então a gente tem que tá fazendo aquilo que a gente nunca tinha parado pra tá fazendo, né, ler era um hábito, né, ler a Bíblia, mas não com tanta frequência, com o Pão Diário eu achei que facilita, né, como eu já falei com vocês, né, gente, no outro vídeo, seja ler um livro, seja ver filme, acabei de ver filme, né, também, assisti um filme agora, e é isso, meu esposo vai, foi na rua, né, pra trazer pão, foi comprar um pãozinho pra gente fazer hambúrguer, geralmente, quando tem que ir na rua, né, gente, quando ele não tá trabalhando, é ele mesmo, ele já, às vezes, sai do mercado se precisa de alguma coisa, graças a Deus, a parte grossa a gente ainda tem, desde a compra que eu mostrei pra vocês, que foi do mês passado, né, mas, assim, é, legumes, né, alguma verdura, tipo, pra fazer salada, pão, às vezes, né, tipo, hoje a gente quer comer, fazer hambúrguer, então, coisas assim, às vezes, vai acabando, né, acho que tinha acabado também, molho de tomate, creme de leite, enfim, essas coisas assim, de vez em quando que, né, eu não, provavelmente esse mês eu não vou fazer aquela compra, porque, né, vai acabando, que a gente vê que tá acabando, meu esposo já vai e compra, então, só ele mesmo tá indo na rua, indo ao mercado, hoje ele foi comprar hambúrguer, pão de hambúrguer, queijo, né, que já tinha acabado, então, vou gravar pra vocês hoje um vlog, assim, mais comum, né, não vai ter em relação à casa, somente mesmo assim, vou mostrar pra vocês quando for fazer o hambúrguer e se mais tarde, não sei se ele quer pedir pizza, então, hoje vai ser o dia da besteira, né, é, o dia do lixo, vamos dizer assim, hoje vai ser aquela sexta-feira do lixo, né, porque a gente quer fazer o hambúrguer, quer pedir pizza mais tarde, o hambúrguer, eu ia até fazer a carne, né, comprar carne pra fazer, mas minha esposa achou mais prático comprar logo o hambúrguer, porque eu gosto de fazer os hambúrgueres, né, gente, eu gosto de comprar a carninha, já a carne assim moída, né, não sei qual é agora, qual é a carne que meu esposo geralmente compra, e aí eu faço, eu tenho aquele modelador, né, então eu pego e faço o hambúrguer, mas ele achou mais prático pra gente tá fazendo, então ele já vai trazer tudo prontinho, aí vou gravar pra vocês, né, quando for fazer aqui o hambúrguer, de repente mais tarde, gravar um pouquinho aí dessa tarde, de repente pegar um pouquinho da nossa noite, como eu falei, a casa tá toda organizada, organizada, graças a Deus, né, eu já fui meio que mantendo mesmo durante a semana, então hoje tá bem assim, tranquila, por isso que eu tô aqui ó, deitadinha no sofá, as crianças, os meninos tão lá atrás vendo TV, eu acabei de assistir o filme, né, a gente acabou aí, meu esposo foi lá pra comprar essas coisinhas, a Janinha tá aqui também, tá gente, então é isso, é, eu espero que vocês gostem de mais um vlog, de passar mais um vlog, né, aqui comigo, aqui no canal, às vezes, né, gente, como eu falei, é muita, distrai bastante, né, tá gravando aqui pra vocês, espero tá ajudando, como vocês mesmos falaram, que vocês também têm me ajudado, mas eu não sei se eu vou tá gravando agora assim, não sei se eu vou gravar com muita frequência, porque, gente, gravar, né, não é só, é, ah, editar, é só pegar câmera, não, eu, né, tiro aquele, esse tempo aqui pra mostrar um pouquinho da vida aqui, né, pra vocês, pra tá tentando distrair um pouquinho a cabecinha aí de vocês, né, com tudo que tá acontecendo, tanto aqui a minha também, né, gente, pra ver se a gente supera logo, passa isso rápido, que a gente sabe que já vai, se Deus quiser, passar, né, mas eu notei, assim, muito a queda, né, de, seja curtidas, seja visualização, então, de repente, né, vocês não tão conseguindo tá assistindo a todos os vídeos, de repente, não sei se tão tendo acesso, né, então, é, acaba assim, né, gente, em relação ao YouTube, acaba prejudicando um pouquinho o canal, né, porque, assim, o YouTube, eles interpretam que não é um conteúdo legal, de repente, não é um canal legal, então, de repente, eu vou tentar gravar, pelo menos, de repente, dois por semana, né, eu queria tá gravando mais pra vocês, mas, porque, né, essa questão, né, que vocês me ajudam bastante, mas tem um trabalhinho também por trás, né, da gente tá gravando, da gente tá editando, eu tento fazer o, assim, a edição bem legal pra vocês, né, tenho, é, as músicas também, que eu gosto de colocar as músicas bem legais, que eu sei que vocês gostam, tento sempre deixar aqui pra vocês na descrição, passando na tela o nome das músicas, então, né, fazer a capa, então, é um trabalhinho, né, também que a gente tem, mas eu vi, assim, que decaiu, esses últimos vídeos, né, no caso, assim, teve pouca, né, achei pouca visualização, eu achei o conteúdo, eu achei os vídeos tão legais, assim, né, e são poucas curtidas, estão, deixa um pouquinho a gente meio, é, entristecida, né, porque, como eu falei, gente, eu gravo com muito carinho, gente, tanto gravar o, né, a minha, um pouco ali do meu dia pra vocês, é a minha vida real, né, gente, é tudo real que eu gravo pra vocês, não tem nada maquiado, nada que tudo que eu mostro pra vocês é a minha vida, né, aquilo que eu vivo, né, que a gente vive, e ter uma filha também especial, às vezes a pessoa, né, é, quem tá chegando agora, a minha filha é especial, ela é autista, né, então, temos também, né, as dificuldades, né, que as pessoas olham, assim, às vezes nem sabem, né, que ela é autista, mas, gente, né, temos também, né, o cuidado com ela, né, atenção, ela tem a dificuldade com a coordenação dela, então, enfim, né, a gente tem que tá auxiliando, então, é assim, é o dia a dia com a casa, com tudo isso que a gente tá vivendo, e ter uma criança em casa, assim, autista que tinha o hábito, né, de tá sempre perguntando, né, gente, da escola, da, da, é, das terapias, né, enfim, então, a gente tá, tem isso também, que a gente tem que tá ali lidando, né, pra ver se ela entende, né, porque ela entende, assim, muita coisa, mas essa pandemia aí é um pouquinho, né, mais complicado pra cabecinha dela, então, né, e eu tento, né, gente, tirar ali um pouco pra tá gravando, tipo, né, é o momento que eu gravo ali a minha família, a gente se expõe, e eu tento tá gravando com todo carinho, tentando deixar o vídeo, assim, o melhor possível, né, mas esses últimos vídeos deu, né, eu vi que não tá tendo tanta atenção, aquela visualização que eu, né, o, por conta, gente, do YouTube, né, pra mim, eu sei que o que importa é gravar pra vocês, né, tá aqui botando, é, colocando o canal pra distrair aí vocês, colocar conteúdo pra tá tentando, né, pra gente passar por esse momento aí, rápido, assim, é, sem sentir muito, né, já que tá complicado mesmo, né, mas eu vou, de repente, eu queria tá gravando, assim, mais pra vocês, mas é isso, né, gente, a minha preocupação é em relação mesmo ao YouTube, né, porque o YouTube acaba, de repente, interpretando que o canal não tá legal, que os conteúdos, né, o conteúdo não tão gostando, e ele nem passa a recomendar, então, eu vou, de repente, diminuir, né, como eu falei, eu queria tá gravando até mais aqui pra vocês, mas eu fico, né, é, meio assim, meio triste, né, gente, um pouquinho, né, mas é isso, gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho, então, agora da minha tarde, assim, a casa já tá toda arrumadinha, né, não vou focar esse vídeo na casa, porque é o que eu tenho mais gravado, né, então, eu vou mostrar um pouquinho ali, quando eu for fazer o hambúrguer, de repente, mais tarde, um pouquinho da minha noite, queria só conversar um pouquinho aqui, agora, no início, assim, com vocês, né, se você tá chegando aqui agora, se você é novo aqui, né, no canal, seja super bem-vindo, eu me chamo Cíntia, venha fazer parte aqui da nossa família, se você ainda não faz, né, é só se inscrever aqui no canal, ativa o sininho também de notificação, fique à vontade também pra comentar, compartilhar, né, o vídeo aí com mais amigos, pra vir aqui conhecer o nosso canal, pra nossa família tá crescendo aí, né, a cada dia, tá, gente, então é isso, né, queria só ter conversado, assim, um pouquinho, dizer que hoje, gente, se vocês não têm o hábito, ou tinha, né, como eu, pouco hábito, né, aumente o hábito, sim, gente, de ler, principalmente ler a palavra de Deus, porque ela é fortificante, né, gente, nossa, você pode tá mal, pode tá do jeito que for, gente, quando você lê a palavra de Deus, é outra, gente, a mudança é assim, ó, imediato, né, na parte da manhã mesmo, eu tava, sabe, de uma forma, e quando eu li a Bíblia, né, coloquei ali, como eu falei, eu baixei o aplicativo do Pão de Ar e eu li ali o versículo que veio do dia, eu li, né, a palavra de Deus, nossa, gente, como, assim, não tem explicação, né, como muda, como a gente muda, né, de um sentimento, assim, pra outro, né, nossa, então leia, gente, leia a palavra de Deus, como eu falei, se você já tem o hábito, assista seriados, filme, leia livro, nossa, né, tem ajudado, assim, bastante, né, tá bom, gente, então é isso, daqui a pouco eu volto, né, queria só conversar aqui um pouquinho com vocês, e hoje o tempo, gente, tá assim, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, por isso tá meio escura, a cortina até fechou sozinha, ó, por conta do vento, eu esbarrei e desliguei a câmera, né, por conta do vento, tá ventando bastante, tá, até fechou a cortina ali, aí por isso que aqui, ó, a sala tá meio escurinha, assim, tá bom, gente, então daqui a pouco eu volto, quando eu for fazer um hambúrguer, nada de demais, gente, um hambúrguer simples, né, mas eu resolvi gravar aqui pra vocês, um pouco da minha noite, e é isso, espero que vocês gostem, então, de passar um pouquinho desse dia, né, desse restinho aí de sexta-feira, né, dessa tarde e da noitinha aqui comigo. Eu já tirei, gente, a caixa dos hambúrgueres, né, da caixa, então nem precisei limpar, né, digamos assim, lavar ali a caixa, já soltei eles todos aqui, vou colocar aqui no freezer por enquanto, e o pão também, eu limpei o pacote com aquela misturinha de vinagre, assim, com álcool, não ia lavar, né, gente, senão podia molhar o pão, aí soltei logo daquele plástico, né, limpei pra poder tá tirando o pão dali, né, mesmo assim depois eu já fiz a higienização lá da mesa, porque minha esposa acabou eu botando na mesa, né, mas enfim, já limpei, aí tirei, ó, passei todos eles pra cá, aí meu esposo trouxe desse frango aqui, ó, aí em tiras, tá vendo? É da sadia, tá dizendo aqui, ó, equivale a dois peitos de frango, tem 400 gramas, um pacote desse eu consigo fazer estrogonope, gente, de boa, ou fricassê, ou ele soltinho, enfim, né, gente, aqui, ó, só um pedacinho, assim, de frango, aí esses eu vou passar, né, ó, ele trouxe quatro pacotinhos, que é difícil achar, gente, essa porção, ela é bem pouquinha, tá vendo? Ela é de 400 gramas, então eu compro sempre uma quantidade assim, né, porque às vezes eu tenho que usar, dependendo, né, do que eu vou fazer, eu tenho que usar dois já de uma vez, né, gente, aqui já somos em cinco, né, mas um você consegue fazer, mas dependendo da receita tem que ser dois, né, aí, gente, eu vou passar a esponjinha, ó, com detergente mesmo, esse meu detergente fica com a misturinha de vinagre, né, e vou lavar, tá, vou lavar esse pacotinho pra estar colocando lá no freezer. Eu faço ovo, gente, eu não tenho aquele circulozinho, né, vou até depois ver se eu compro isso, pra ovo ficar certinho, vou tentar colocar o máximo inteiro que eu posso, porque acho que é só eu e você, né, amor, que gosta, as crianças não ligam, então, né, não vai ficar ali redondinho, mas a gente dá o jeitinho. E o hambúrguer eu ia fazer no forno, não, ainda não, aí você corta no meio. O hambúrguer, minha esposa, cismou, que assim fica mais gostoso, eu geralmente faço no forno, né, eu que esqueci. Mas essa panela, gente, o bom também, às vezes vocês perguntam, ela é da Polishop, ela não bota nada, não. Eu que gosto de colocar azeite pra dar gosto, que nem aqui, ó, coloquei um pinguim também mais pra dar gosto, porque a panela mesmo não gruda, né, tá? Então é basicamente assim, vou fazendo aqui. Mas você pode fazer o hambúrguer no forno também, que geralmente eu faço no forno. Mas você pode fazer o hambúrguer no forno também, que geralmente eu faço no forno também. Mas você pode fazer o hambúrguer no forno também, que geralmente eu faço no forno também, que geralmente eu faço no forno também. Mas você pode fazer o hambúrguer no forno também, que geralmente eu faço no forno também. Mas você pode fazer o hambúrguer no forno também. Mas você pode fazer o hambúrguer no forno também. Mas você pode fazer o hambúrguer no forno também. Mas você pode fazer o hambúrguer no forno também. Música... Mais cedo, ó, gente, eu não tinha nem mostrado. A outra tá pegando a mochila dela, não sei pra quê, né? Mas eu já tinha mostrado. O quarto tava arrumadinho, banheiro, gente, também, né? Nem mostrei a casa hoje, como eu falei, o foco não foi. A mesma coisa lá no meu banheiro. Aqui só tem, ó, ó, aqui só tem umas pecinhas pra guardar. Ó, minha bíblia ficou ali, que eu falei que eu li, né? Vou começar até deixar ali mesmo, porque todo dia de manhã eu quero, né? Ler. E, ó, agora a hora ali, ó, seis e treze. Então, aqui também já tá tudo organizado, a sala, né? E aí, ó, e aí aqui agora, ó, terminamos, já comemos o hambúrguer. Aí sobrou esses aqui. Como eu joguei aquele saco fora, que era muito grande, né, e tal, aí eu coloquei aqui, ó. Sobraram seis. Vieram quanto, amor? Quinze? Quinze põe? É. São quinze, né? Aí, Brainha, bota ali pra mamãe, ó, no porta-pão. Aí sobraram seis. Deixa eu tirar o ventilador. Tá abafado. Aqui, né? Aqui, agora dá, Brainha. Ah, tu vai dar a volta? É. Bota aí dentro do porta-pão, por favor. Esse relógio tá aqui, porque eu usava lá, e é mais o Brenda que vai usar, né? Quando tiver na escola, né? Então não tá nem usando. Limpei, ó, gente, o fogão. Só espiou um pouquinho, passei esse lenço aqui, ó. Que é um paninho umedecido de álcool, tá vendo? E ele é uma maravilha, né, gente? Agora, ó, tá vendo? Ele é de 70 também, então dá pra desinfectar, né, digamos assim. Tá vendo? Desinfeta, limpa. É bom pra limpar a pia. Gosto de passar ele, às vezes, aqui na pia, no fogão, na bancada, às vezes aqui assim. Enfim, né? Ó, louça, empilhei, né? Não nego que está empilhado. Vai ficar aí secando, depois eu guardo, né? Mas a cozinha já ficou ok, né? E essas panelas, gente, como eu falei, é da Polishop. Acho que eu falei que eu não tava preparando, né? E elas são facinhas, né? Não precisa ficar colocando. Eu gosto de usar azeite só pra dar um gosto. E na hora de lavar, a esponjinha também, gente. Com o próprio detergente também não gruda, né? Porque acaba não grudando nada. Meus meninos estão ali, o meu esposo tá ali atrás, né? Tá sem camisa. Então eu não vou nem estar gravando ali. E como eu mostrei a hora pra vocês, ó, 6h15. Deixa eu virar e finalizar aqui o vídeo já com vocês. Então, gente, vou finalizar esse vlog, né? Como eu falei, hoje foi basicamente aí pra mostrar o dia, a tarde do hambúrguer. Eu tinha falado, né, de pedir pizza mais tarde, mas como eu mostrei agora, ó, já são 6h, ó. 6h20. Agora dá pra ver, ó. Então, quer dizer, a gente acabou de comer hambúrguer, gente, com queijo, com ovo, né? Então, realmente, não vai ter condição nenhuma de comer pizza ainda hoje, né? Máximo que você der uma fominha, a gente toma um cafezinho. Às vezes eu tomo um café puro ou de chocolate, né? Aquelas bebidas de chocolate. Enfim, as crianças às vezes tomam leite. Então, por isso eu também vou estar finalizando. Eu vou deixar duas dicas pra vocês, né, no caso da mensagem. Lembra que eu deixei pra vocês no outro vídeo, né? Meu primo, eu vi que ele deixou o vídeo lá e eu ainda não assisti a mensagem, né? Que eles são da igreja de Tocantins. Até teve uma amiga que me perguntou se era da mesma igreja. Não, eles são de Tocantins, eu sou aqui do Rio. E aí já tem uma mensagem lá nova que eu vi, tá? Eu vou deixar aqui passando no finalzinho, né? Vai estar na descrição do vídeo. Vão lá, gente, se vocês gostam, assim, né, de mensagens. Se inscrevam no canal, assistam, né? Ele tá deixando mensagem, deixou mais uma lá. E ele é pastor, tá, gente? Esse é o meu primo. Então, vão lá se vocês gostam, né, gente? Quer ouvir uma palavra de Deus, né? E sempre é bem-vinda, como eu falo aqui com vocês. Eu vou deixar o canal, né, da igreja aqui na descrição. Que aí vai estar o vídeo, né? Mas vou deixar passando aí. Assim que terminar o vídeo, eu sempre deixo os vídeos, né? Caso vocês não tenham assistido alguns vídeos aí. Vou deixar lá também, tá? Pra você estar indo lá assistir. Caso vocês sintam, né? Lógico, sintam vontade. É só ir lá assistir. E aí, se vocês quiserem, né? Se inscrevendo, se inscreve também no canal. E outra coisa, gente, são dicas de filme. Eu vou deixar aqui passando pra vocês três dicas de filme, né? O primeiro, acho que é o livro de Henry, se eu não me engano. Eu gostei, tá, gente? Não vou ficar falando sobre o filme. Ele, na verdade, pra quem gosta, gente, meio drama, né? Assim, acho que pode se enquadrar como se encaixar, né? Como drama. Mas eu gostei, tá? De vez em quando, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Se vocês querem que eu deixe dicas, assim, geralmente dos filmes que eu assisto. Aí eu vou deixando aqui pra vocês. Esse eu gostei bastante, né? Eu tô sempre trocando filme com a minha tia também. Com a minha tia Bete. Mandar um beijo pra ela. E, no caso, esse eu gostei muito. Eu não sei se ela chegou a assistir. Agora eu não tô lembrada. Eu sei que eu passei pra ela assistir. Então, se vocês gostam, assim, também, né? A gente quer uma dica aí de filme. Esse eu assisti. Eu tenho deixado, gente, lá no Insta. Eu vou deixar o Insta passando aqui. Caso vocês queiram. Se vocês não tiverem, por isso que eu vou deixar aqui também, tá? Mas caso vocês não tenham, né? Insta, eu tô deixando sempre lá nos stories agora, né? Geralmente, quando eu assisto um filme, eu jogo lá. Então, esse é bem legal. Esse, o livro de Henry, né? Acho que se enquadra, assim, como drama. O outro, é pra quem gosta, gente. Quem gosta de filme policial, né? Gosta de filme, assim, de ação policial. Principalmente os maridos aí, né? Os esposos que tiveram em casa aí. Meu esposo ama, né? Filme policial, assim, ação. Minha tia também já assistiu, gostou também. Troco em dobro, se eu não me engano. Vai estar passando aí direitinho pra vocês, né? E ele também é bem legal, bem ação, né? Também. Então, é um filme policial. Pra quem gosta de filme de ação, assim, policial. Gostei muito. E eles são tudo da Netflix, tá? Então, gostei também. E, por último, o seriado. Ele é uma série. Tem oito episódios, tá? São oito episódios, assim. Ele é meio suspense. Eu acho que pode, né? Dizer assim, suspense. Mas eu gostei também bastante. Minha tia também, gente. Praticamente, a gente vai trocando. Vai assistindo as mesmas coisas, né? Ou é com a minha tia, ou é com a minha sobrinha. A gente fica trocando, né? Os filmes. E esse é um... Não é filme, né? É uma série com oito capítulos. Eu acho que tem quarenta minutos. Quarenta e poucos minutinhos. Né? Mas eu gostei também, assim. Prende, sabe? Bastante. Eu achei bem legal, né? Não fale com estranhos. Então, eu gostei também. Mais uma dica aí. Pra quem quer, né, gente? Assistir aí séries, filmes, né? Pra passar rápido aí, se Deus quiser, por essa quarentena. Tá, gente? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho